E aí, gente! Se sem perdido, eu saio com vocês para mais um Bem Fit. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, essa é uma plataforma de atividades físicas, de exercícios físicos que a Anima oferece para vocês. Então, nós temos aqui uma playlist, tá? E toda terça, quinta, dezenove horas, tem aula de treinamento funcional e na quarta, às dezoito, temos aulas de ritmos, tá bom? Então, assim, não tem desculpa para não fazer exercício físico. Se você não consegue estar em uma academia, não tem problema nenhum. Você pode fazer em casa. O que é muito importante, gente? Vocês serem orientados por profissionais de educação física. Isso é em qualquer lugar. Na academia, na praça, fazendo exercício em casa, não importa. Qualquer exercício é super válido. Então, assim, ah, eu gosto de nadar. Perfeito. Ah, eu gosto de fazer ginástica artística. Ótimo. Tá? Eu gosto de dançar. Eu gosto de fazer treinamento funcional. Enfim, qualquer atividade é super importante, mas deve ser realmente orientado para o treino profissional de educação física, tá bom? Gente, nosso treino hoje está de milhões, de milhões. Eu preparei um treino full body, tá? Com uma listinha de oito exercícios com um tempo de 40 segundos e uma pausa de 20. Só que vocês vão repetir esse ciclo de oito exercícios de três a quatro vezes, ok? Vocês podem escolher, tá bom? Vamos lá? Vou mostrar um exercício de cada vez, dando as devidas orientações, tá? E, lembrando, você vai fazer aí de acordo com o que é possível pra você, tá? Vai adaptar o exercício. Eu vou mostrar algumas adaptações aqui, como eu sempre faço. Mas, assim, ah, é um agachamento com salto. Não consegue saltar? É só um agachamento. Enfim, vocês vão encontrando a forma mais confortável de fazer o exercício com o segurança. Tudo bem? Então, vou repetir. São oito exercícios, tá? Com um tempo de 40 segundos de estímulo e uma pausa de 20 segundos. E vocês vão fazer isso de três a quatro vezes. Partiu? Gente, vou dar uma dica pra vocês. Aquecimento é muito importante, tá? É essencial. Tem várias formas de aquecer. Aqui no meu canal, ó, mesmo, a gente tem na nossa playlist várias aulas de ritmos. E lá tem coreografias que vão auxiliar na frequência cardíaca ficar mais alta, que é o objetivo do aquecimento. Então, você vai preparar o corpo pro exercício. Então, como sugestão, vem aqui na playlist Bem Fit. Tem algumas aulas que são de ritmos, tem várias coreografias, tá? Você escolhe duas ou três e faça aquecimento, ok? Três coreografias vai dar em torno de quase, dependendo do tamanho da música, oito minutos, oito minutos e meio, tá? Não tem tanta necessidade de um aquecimento tão grande. Então, de duas a três. Ou então, nesse tempo aqui, ó, que eu tô dando todas as informações pra vocês, desde o início do treino, já começa a aquecer, tá? Faça polichinelo, pode fazer corrida especialária, pode fazer um agachamento com salto, tá? Pode pular corda, mesmo sem a corda, enfim. São opções de aquecimento. E aí, se você conseguir aquecer de cinco minutos, até cinco minutos, de cinco a oito, enfim. Mas cinco minutos é o ideal, quatro, cinco minutos já é interessante pra gente, tá? O que não rola é fazer, realmente, iniciar o exercício sem preparar o corpo, ok? Perfeito? Alongamento, aquece? Não, não aquece, tudo bem? Alongamento é ótimo? É ótimo, mas aquece? Não, tá bom? Então, gente, pra o treino de hoje, eu vou precisar de colchonete, de halter, tá? Se você não tem colchonete, canga, toalha, se você não tem halter, caixa de leite, garrafo, pet, enfim. O que tiver aí, dois iguais, ok? Perfeito? Eu vou precisar de halter, colchonete. Nós vamos fazer um treino full body hoje. Eu vou alternar um exercício pra membro superior, um exercício pra membro inferior e um exercício pro abdômen. Ok? Perfeito? Primeiro exercício, rosca martelo, que é essa daqui, tá? A pegada é neutra. Nós temos três tipos de pegada. Nós temos a pegada neutra, que é essa que eu estou. Nós temos a pegada supinada, que o implemento vai ficar em cima das mãos. E nós temos a pegada pronada, tá? Que o implemento vai ficar embaixo das mãos. Pra esse exercício agora, eu vou usar a pegada neutra. Tudo bem? Rosca martelo. Super simples. Segundo exercício, pode deixar o alterno no chão. Vocês vão fazer um agachamento isométrico. Vou virar de lado, que vai ficar bem tranquilo aqui. Vocês vão com o quadro lá pra trás, tá? O tronco não, é quadrilho, tá? Como se estivesse sentando mesmo em um banquinho, tá? O joelho não pode cair pra frente e nem pra dentro, nem pra frente, nem pra dentro. Aqui. Beleza? E vocês vão ficar pensando na vida, bem tranquilos, tá bom? Vocês vão ficar aqui 40 segundos. Perfeito? O terceiro exercício, no chão. Vou começar bem tranquilo, hein, gente? Terceiro exercício, abdominal. As mãos atrás da cabeça, tá? Aqui, né? Na nuca. Cuidado pra não fazer isso daqui. De jeito nenhum, tá? Mãos atrás da cabeça, os cotovelos abertos. Vocês podem usar aqui ou vocês podem cruzar as mãos aqui. Ok? Mas eu prefiro, até pra orientar vocês com a questão da postura, que as mãos fiquem por aqui. Tudo bem? Abre aqui, deixa os cotovelos abertos. Vocês vão olhar lá pro teto, tá? Vocês vão pensar na força no abdômen mesmo e nunca aqui. Ok? Nunca na cervical. E tira e voltou. E tira e voltou. Tira e voltou. Quarto exercício. Deixar a alta ele bem quadradinho aqui, tá bom? E vocês vão só fechar e abrir. Fecha e abre. Só isso. Tá? Cuidado pra um ficar numa altura e o outro na outra. Beleza? Mesmo que seja pouca diferença, mas na hora de fazer exercício é importante a gente pensar nisso. E nem aqui, ó. Só os ombros dessa forma e o braço aqui pra cima. Então é bem quadradinho mesmo, tá? E a gente vai fazer isso aqui. Fecha e abre. Perfeito? Quinto exercício, na verdade eu vou pegar o halter de novo, porque eu vou precisar dele agora no quinto exercício, tá? Eu vou fazer o stiff. O stiff, gente, é um exercício que tem sim uma margem muito grande, mas a gente precisa de prestar atenção na execução e aí não vai ter erro, ok? E o halter, os pés, eles vão ficar na linha dos ombros, os joelhos soltos. Não é flexionado, é o joelho solto, tá? Eu vou usar o halter como referência aqui, então vocês vão encostar o halter no outro e vocês vão projetar o tronco lá pra frente. Automaticamente o quadril vai pra trás, eu não estou agachando, tá vendo? E vou voltar. Traz e volto. Só isso. E volto. Lembra? Muito essencial de respirar durante a execução dos exercícios. Inspirar e respirar o tempo inteiro. Tá? Perfeito? Então, ó, vou atrás e volto. Sexto exercício abdominal, tá? Só que agora eu vou fazer sobe para um lado, para o outro. Então, ó, o primeiro que a gente fez, depois se gira e gira. Subiu. Subiu. Do lado. E para o outro. O que que não precisa, tá? De fazer isso aqui com o cotovelo. Tá? A intenção não é levar o cotovelo. A intenção é fazer o giro no tronco. E voltar. Lembrando sempre de não tensionar a cervical. Perfeito? O sétimo e o oitavo exercício, eu vou conjugar dois exercícios em um só. Tá? Então, dois exercícios no sétimo e dois exercícios no oitavo. Então, assim, vocês tiveram um bônus na aula de hoje. Perfeito? Então, agora, o que que eu vou querer? Vocês vão agachar e vão fazer um desenvolvimento. Tá? Eu vou virar geladinho aqui, que vocês veem. Ó, o alter é aqui, o braço não é aberto, não é aqui, não é aqui. Enfim, o alter é aqui com os braços fechados. Então, é aí, se vocês tiverem aí com vocês. Tá? Vocês vão agachar e desenvolver. Pegada neutra também, ó. E desenvolve. Agacha e desenvolve. Perfeito? Tá bom? Só isso. Tá? E o último exercício, o oitavo exercício, eu vou usar também. Só que nós vamos para o chão. E nós vamos fazer supino, tá? E elevação pelca junto. Então, presta atenção. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Subiu e trouxe. Sobe, lembrando de tirar a velha da perna do chão e volta. Ó. Professor, mas tá difícil de fazer com o alterno, não tem problema. Faça sem. Subiu e volta. Subiu e volta. Ok? O que que não pode isso acontecer, ó? Tá vendo que tá tendo um espacinho aqui? Isso aqui não pode. Nem tirar a ombro do chão. Tudo bem? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso, agora aqui, ó, solta, e agora é a roupa, outra lente, E é isso aí, gente, algumas dicas aí pra vocês de exercícios de alongamento que vocês podem fazer todos os dias, tá? Ah, eu tenho uns 5 minutos aqui de intervalo de trabalho, faz, tá bom? Ah, eu vou acordar, alonga, ah, eu não vou dormir, dá pra fazer também, não vai gastar muito tempo, vai ajudar muito, tá bom? Um beijo e espero vocês no nosso próximo treino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho